Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá Ele está cuidando do futuro seu E o teu trabalho é somente confiar Deus já está lá, Ele é um Pai de amor Que sabe dar o que é bom aos filhos seus Não é desamparado quem confia em Deus Descansa hoje porque o amanhã não é seu Ele pertence a Deus Entrega hoje Confia hoje Levanta a mãozinha quem vai entregar tudo e faz assim Consagra hoje E o amanhã deixa na mão de Deus Quem vai entregar levanta a mão e canta Entrega hoje Confia hoje Consagra hoje Hoje é um presente que Deus já te deu E o amanhã deixa na mão Quem vai deixar na mão dele Dá um pulo no chão E dá uma glória pra Ele Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá Ele está cuidando do futuro seu E o teu trabalho é somente confiar Porque Deus já está lá Ele é um Pai, Ele é um Pai de amor Ele sabe dar o que é bom aos filhos seus Não é desamparado quem confia em Deus Descansa hoje Porque o amanhã não é seu Ele pertence a Deus Se está na mão dele, adora ele